Música Bem vindos a mais chupado para esse ano No programa de hoje eu vou falar sobre o retorno do Mr. No Sim, o retorno dele Com essas edições, esse primeiro volume que a Red Dragon está trazendo Foi um projeto de catarse nesse primeiro semestre Acabou de chegar aqui em casa E vocês podem estar se perguntando Por que retorno? Como assim? Ele não está sendo publicado por várias editoras, inclusive A Panini com a versão Ultimate A editora 85 com os especiais Mas quem traz as edições, o título principal que teve 370 e poucos números? Ninguém Atualmente ninguém Já teve várias editoras, eu já falei sobre elas Da Mythos Noblé e outras editoras que agora não me vem a cabeça e nem interessa atualmente Porque se vocês quiserem saber o histórico do personagem, de publicação ou mesmo as primeiras histórias Vejam os outros vídeos, tem vários vídeos do Mr. No O foco é falar sobre esse primeiro volume da Red Dragon A ideia da Red Dragon é trazer agora os títulos, o título principal do personagem E tem muita coisa inédita Nesses 370 e tantas edições Digamos que a partir da 240, mais ou menos, até o final Nada foi publicado, a não ser a última Que foi publicada em uma revista Que a Mythos publicou em uma revista especial Em homenagem à morte do Sérgio Panelli Já falei sobre essa edição aqui O resto são todas histórias mais... Das primeiras que foram publicadas mesmo na Itália O personagem começou a ser publicado em 1975 E de lá pra cá O Mr. No parou em 2006 Embora ele teve uma série de umas 10 edições, mais ou menos Agora no ano de 2019 e 2020 O que a gente tem? Quem é o Mr. No? E por que a editora Red Dragon resolveu trazer o personagem A partir da edição número 241? O que a gente tem aqui? Quatro edições, edição 241 a 244 Que foram publicadas lá na Itália De junho a setembro de 1995 E essas edições, elas representam um tipo de reinício pro personagem Não é um reboot, né? A gente não tá zerando a cronologia Mas tá dando novos direcionamentos Pra esse personagem que já tinha... Tava fazendo 20 anos na época A ideia é que a partir dessa edição Os autores que vão trabalhar com o Mr. No Com o Jerry Drake Eles vão tornar a vida dele um pouco mais difícil Tirar ele do status quo de Manaus Onde era a sede do personagem Pra levar ele numa aventura de perseguição Aqui o primeiro roteiro é do Louis de Mignac Com o artes do Roberto Diesel E é nessa história que a gente vai ver o Jerry Drake Junto com outros três companheiros Fazer um ataque contra uma indústria química No meio da Amazônia Eles fazem um ataque ecoterrorista contra essa indústria Com suas razões A indústria não tinha nenhum filtro de nada Porque ela tem dinheiro suficiente pra não precisar disso E pagar qualquer fiscalização O que ia acarretar na morte Na morte do rio próximo da indústria química Na morte de vários animais E além disso Ela foi construída Provavelmente por causa de alguns De alguns pagamentos pra alguns políticos Ela foi construída num terreno Num terreno indígena Sagrado pra uma tribo indígena Essa tribo chegou a entrar num conflito Contra a construção da fábrica Mas foram sumariamente massacrados O Jerry Drake, o SS E mais dois outros personagens Invadem a fábrica e destroem ela completamente Só que ao destruir essa fábrica Eles provocam a ira do dono da fábrica Que faz parte da máfia japonesa E aí é justamente a máfia japonesa Que vai ficar atrás de todo mundo Que foi responsável pela destruição da fábrica A primeira edição Que chama Vento Rubro E é essa que eu tô contando Que vai mostrar a destruição da fábrica Vai mostrar também a primeira O início da perseguição ao Jerry Drake E os seus amigos Na verdade todos os seus companheiros Eles acabam morrendo Outros mais Que não participaram do ataque Também sofrem A morte definitiva Enquanto o Jerry Drake consegue O Mr. No consegue Fugir de Manaus Ele vai pra Natal No Rio Grande do Norte E aí a gente tem as próximas duas histórias Mostrando essa perseguição A primeira chama Tubarões E a segunda chama É uma continuação da outra direta O Sangue dos Heróis E o roteiro do Marco D'Alfreio Com a arte de Stefano de Vito Aqui a gente começa Com o Jerry Drake Com uma identidade Uma identidade falsa Ele faz amizade Com um americano E a filha dele Que são dois médicos Só que essa identidade falsa Não vai durar tempo suficiente Porque os japoneses A máfia japonesa Está atrás do Mr. No Para matar ele Em definitivo E aí a gente vê uma perseguição O Mr. No Só consegue se salvar Por causa da ajuda De novos amigos Que ele faz E de alguns velhos aliados Que a gente descobre Que ainda estão vivos Além desse roteiro de ação Roteiro de ação Digno de filmes de espionagem E aqui os dois autores Eles colocam um leprosário Como um local Bastante importante Não tanto para a história Para o desenvolvimento Da narrativa Dessas duas Dessas duas edições Mas para a personalidade Do Mr. No Mostrar que o personagem Ele tem essa característica Benevolente Mesmo sendo perseguido Mesmo tendo que se esconder Ele quer Ele quer trazer o bem Para o mundo De uma forma mais pacífica possível Embora esse pacifismo Nunca funcione direito Porque a violência Está sempre atrás dele Ele não consegue fugir O personagem que fugiu Da segunda guerra mundial Da guerra da Coreia Veio se exilar Em Manaus Ele sempre se envolve Com atos violentos De uma forma ou de outra E aqui os japoneses Fazem questão De acabar com todos Que estão em volta dele Enfim, a terceira história Que encerra esse primeiro volume Da Red Dragon É A Ilha dos Dias Perdidos Roteiro do Luigi Mignacco E a arte do Fabio Valdambrini Com Marco Bianchini Aqui a história Da perseguição e da fuga Do Mr. No Ela fica um pouco de lado Porque no final Da história dupla anterior O Mr. No Conseguiu fugir De Natal Com um barco E aqui ele está perdido No meio do oceano Ele acaba encontrando Uma ilha Ele e dois amigos Dois companheiros Que estão junto com ele Acabam encontrando uma ilha E na tentativa De sobreviver nessa ilha Eles acabam encontrando Um náufrago Que quer proteger a ilha Com unhas e dentes Porque de acordo Com esse náufrago Tem um tesouro E todo mundo Que vai na ilha Quer pegar o tesouro Para ele É uma história Que destoa Do que a gente Está acompanhando Pelo menos Nesse tom De perigo iminente Mas ainda sim Tem seus Tem seus percalços Principalmente Numa pegada Mais de aventura Lembrando mais Os roteiros do Mr. No Os roteiros mais clássicos Do Mr. No E assim a gente fecha Essa primeira edição Tem alguns textos Pequenos Mas bastante interessantes Sobre o personagem Um inclusive Do próprio Sérgio Bonelli Falando sobre essa Comemorando sobre os 20 anos Do Mr. No Um sobre o Alex Da Red Dragon E outros dois Mais para o final Inclusive um Indicando o que a gente tem Para o futuro Mr. No Volume 2 Que vai trazer As edições 245 A 249 Da continuidade Direta Ao que a gente tem aqui Vai sair No ano que vem No primeiro semestre Do ano que vem E a ideia é que No primeiro semestre Do ano que vem Também sai o Mr. No Classic Que seria Ou na verdade Mr. No Classic Está em português O nome A Red Dragon Vai trazer No mesmo formato Nesse formato italiano Com quatro edições Dentro As histórias clássicas Do personagem E que são inéditas Ainda no Brasil São as edições 34 e 37 Que vão sair Nesse primeiro volume Histórias que foram lançadas E publicadas Originalmente em 1978 Na Itália Mas que são Buracos de publicação Aqui no Brasil A ideia da Red Dragon É trazer esses Preencher essas Essas lacunas De publicação E aí No primeiro semestre 2021 A gente vai ter Mr. No Volume 1 Volume 1 Clássicos E Volume 2 Dando continuidade Ao personagem E é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Joppa do Presto No Facebook Me sigam no Instagram No arroba Presto Gaudio E me contem Vocês gostam do personagem Não gostam O que vocês acham Dessa nova fase Do Mr. No Fugindo da máfia japonesa Eu achei bem legal Eu acho que ele é Um pouco diferente Do que eu estava Acostumado No teor Mais Aventuresco Embora A última história Ela tem essa ideia De aventura Enquanto as três primeiras Que dão esse Esse novo direcionamento Para o personagem Mais nômade Provavelmente ele vai Passar por vários Outros países Ela tem uma ideia Muito mais voltada Para Uma história de espionagem Embora Uma história de espionagem Um pouco diferente Porque a gente Não tem espiões A gente tem o Mr. No Sobrevivendo E fugindo Da máfia Mas enfim Comentem aqui A gente conversa Comentários Curtam o vídeo Assinem o canal Compartilhem o vídeo De ajuda bastante E se vocês quiserem Comprar o Mr. No Tem as campanhas Do Catarse Da Red Dragon Atualmente Se não me engano Está com o Lucas Aberto É um outro personagem Já comentei aqui Tem um vídeo Sobre ele Mas Nessas campanhas Do Catarse Sempre vão ter Pacotes Com edições Anteriores É só entrar em contato Com a Red Dragon Para conseguir isso Se eles não estiverem lá E tem também A loja da Red Dragon E a Amazon Se eu não me engano Na Amazon também Várias edições Da Red Dragon São encontradas lá E para mim Ajuda bastante Comprar pela Amazon Porque aí Uma parte 10% Acho das vendas Do valor Acaba vindo Para o canal E isso ajuda bastante A manter o canal Mas é isso Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal E até mais E pôr um escadrinho